Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas Calazans, professor de matemática e da rede Chrome de Ensino. Acabamos de fazer a praia do Enem e alguns destaques. Função do segundo grau, abordando o vértice, função do primeiro grau, estatística, análise de tabela, gráfico e principalmente, turma, organização de dados envolvendo problemas com porcentagem e regra de três. Tenho certeza que deu tudo certo. Um beijo no seu coração e até o futuro. Valeu, turma!